Fala galera, aqui é o Jônio Monteiro, trazendo muitos vídeos para vocês. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e ative aquele sininho de notificação. E lembrando a você que até aqui nos ajudou o Senhor. Com Deus tudo podemos fazer, sem Ele nada podemos fazer. E hoje eu vou gravar esse vídeo aqui, para mostrar para vocês as aves que estão em 3 semanas, indo para quase 4 semanas já. Isso mesmo, já estão indo para 4 semanas. Vocês verem o tamanho delas com 3 semanas. E eu estou gravando esse vídeo mesmo, só para mostrar mesmo o desenvolvimento das aves. Alimentação balanceada aqui, todos os dias. Todos os dias. Aqui eu estou colocando aqui a ração, coloquei a ração de crescimento. E tem também aqui o fulbazão. Isso mesmo, o fulbazão, para dar uma balanceada também. E é isso aí galera, só para mostrar mesmo o desenvolvimento das aves aí. O crescimento. Olha como é que estão grandes, já com 3 semanas. Quase 4 semanas e aqui também a gente coloca aqui limão na água, a gente coloca alho, coloca uma pitadinha de, como é que diz, um pouco de vinagre. Aqui é bom também, porque as aves assim, novas assim, em fase de crescimento, são danadas para ficarem doentes, para ter doença respiratória devido ao mau tempo. Sempre o tempo muda, sempre está virando o tempo. Aqui eu sempre uso, sempre trabalho aqui com água com um pouco de vinagre, limão, um pouco de alho, alho batido, bom demais também. E gosto de colocar também um pouco de, assim, arnica. Gosto de cozinhar arnica também, colocar na água também, que é bom também, porque arnica é antibiótico. Como vocês podem ver, a água está até diferente, até mudou de cor, né? E olha eles aí. Olha os franguinhos aí. Graças a Deus, estão desenvolvendo bem. O importante é isso, né? Tratamento, cuidar bem, não deixar eles na umidade. Não deixar eles na friagem. Aqui também nós temos aqui, acho que mesmo no galpão aqui, tem uma lona aqui também. Que a gente coloca aqui, caso esteja muito frio. A gente desce ela. Ela está aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem direito. Tempo frio. Quando esfria bastante, a gente desce essa lona para poder tapar, para não pegar friagem nas aves. E desse jeito aí, graças a Deus, tem dado certo, vem dando certo. Aqui, a ganizé também aqui, se Deus quiser, ainda mora também a estar com seus piratinhos. Isso mesmo. Os piratinhos de demora nascem. E o vídeo foi para mostrar para vocês mesmo aí, o desenvolvimento dos pintinhos. Se você gostou desse vídeo aí, dá aquele like aí, deixa aquele joinha aí, dá aquela força. Assista o vídeo, por favor, até o final aí. Isso mesmo. Assista até o final. E se inscreva no canal. E lembrando a você que até aqui nos ajudou o Senhor. Com Deus tudo podemos fazer. Sem Ele nada podemos fazer. E um abraço, família. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Se o Papai do Céu permitir. Até lá. Um abraço, família. E um o lugar a Candidata. E um aqui asressão. Fiquem todos com Deus. E um aqui. E um aqui. E um aqui. Outristo. Um aqui. Um aqui. Obrigado.